Abertura Que a vida é assim Em qualquer lugar Tempos de dor só vão lembrar Que a vida é assim Não é fácil encarar as duas Não é fácil entender as dores da minha floresta Dói demais ver amores partindo as pressas Não é fácil encarar as perdas do meu jardim Dói demais sentir só enfim De que a vida é assim Em qualquer lugar Tempos de dor só vão lembrar De que a vida é assim É assim De que a vida é assim Fizeram de mim um absurdo Me expulsaram do meu mundo Coração preso na cela Como poderei voar Mesmo eu sendo um aprendiz Nada de mal muito eu quis Pousado nas espinas Sem ter forças pra cantar Sempre haverá um mar Sempre haverá um mar Pra mim Sempre haverá um mar Fizeram de mim um absurdo Fizeram de mim um absurdo Fizeram de mim um absurdo Me expulsaram do meu mundo Coração preso na cela Como poderei voar Mesmo eu sendo um absurdo Mesmo eu sendo um aprendiz Nada de mal nunca eu quis Pousado nas espinas Sem ter forças pra cantar Sempre haverá um mar Pra mim Assim Sempre haverá Sempre haverá um mar Pra mim Sempre haverá um mar Sempre haverá um mar A entrar A entrar A entrar Não adianta trazer flores, só agora Porque daqui debaixo já tem o meu espaço E não posso voltar Não adianta fazer chover aí fora Porque nessa partida não existe despedida É, o universo não fecha a porta Não fecha não É, é, no universo que a gente acorda Esse ciclo nunca, nunca, não Nunca vai chegar ao fim Quando você olha as estrelas Você ainda pensa em mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh É, 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 é... É, é, é...